Meus amigos internautas do Web Favorita, do Translagos no Ar, do Castilho Notícia e também do Sem Limites News, meu muito bom dia! Começamos agora mais uma matéria, mais uma entrevista, um grande assunto, aqui na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Nós vamos falar com a Isabela, Isabelle Stout, ela que é uma das diretoras aqui da Rede Feminina de Combate ao Câncer e o assunto é o Outubro Rosa. Bom dia, Isabelle! Bom dia, Fala, muito obrigada pela sua oportunidade. Muito bem! Como é que está a campanha do Outubro Rosa? Se bem que todos os dias são dias de combater o câncer, né? Mas o Outubro Rosa é um mês que é reservado para as grandes campanhas, grandes palestras, os grandes movimentos. Como é que está acontecendo? Nós estamos caminhando mais para o final, graças a Deus, tivemos um Outubro Rosa bastante intenso, com bastante atividade, como você disse, todo dia é dia de prevenção. Só que o Outubro Rosa, em razão da data, em razão de toda a força que ele tem, internacional até, então por isso que se dá muita ênfase nele. Mas a gente se preocupou com a prevenção todos os dias. E agora no Outubro Rosa, a gente tem algumas campanhas que nós fizemos durante todo o mês, e agora a gente está com a corrida no dia 24, domingo agora, 7 horas da manhã, lá na Praça D'Amistete. Perfeito. Temos vagas ainda para inscrição? Temos ainda algumas vagas, já estamos caminhando para o final, mas ainda temos, então pode correr lá e fazer a inscrição. Perfeito. Nós teremos a corrida, teremos a caminhada, e ainda teremos uma galera da bicicleta também, né? Isso, isso mesmo. Vai ter os corredores, que eles vão sair na frente, o pessoal da caminhada sai, e depois vem o pessoal da bairro para pedalar. Não é nada de corrida, é só uma... É realmente, é uma integração, né? Entre as pessoas, para a gente poder passar mais um dia e lembrar da importância do Outubro Rosa, a importância da prevenção do pâncer de mama e também do colo de útero. Fala o nosso internauta, né? Que estávamos assistindo. Como é que ele faz para fazer a inscrição? A inscrição é feita pelo site, né? Tem um formulário que a gente disponibiliza, então eu não consigo passar ele, porque ele é bem extenso, mas se der uma ligadinha na rede feminina, a gente passa o formulário, entra em contato pelo WhatsApp. Bom, é o seguinte, a rede feminina que o Bate Alcácer atende uma demanda, né? Quantas famílias são assistidas? Atualmente, nós temos mais de 180 famílias cadastradas. Dentro dessas famílias, nós atendemos cada uma em sua particularidade. Por que eu falo isso? Porque, graças a Deus, nós são todos que precisam de todos os atendimentos que a gente tem. Então, a gente verifica aquele que precisa mais de uma cesta básica, aquele que precisa de um remédio, aquele que vai fazer parte de algum projeto, por exemplo, com psicólogo, com acupuntura, que a gente tem uma acupuntura auricular. Sim. Então, dentro de todas essas atividades que a gente faz, a gente verifica a real necessidade do usuário e presta esse serviço. Obrigado. Obrigado.